Eu quero coisas boas, sonhos grandes e criar novas lembranças Escorrega na diversão! Bem-vindos a Dreamhouse Tudo é melhor se sonhar bem alto Com nossos amigos podemos alcançar Dreamhouse pode realizar É uma nova aventura Vamos lembrar desses momentos Na nossa Dreamhouse Podemos tudo alcançar O que a Dreamhouse pode realizar